Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Uau! Você sabia que isso estava aqui, mãe? Pai! Pai! Papai virou pedra? Nossos antepasados roubaram esses artepadas e amaldiçoaram a família. Temos que devolver essas coisas ao lugar que pertencem. Se fizermos isso, podemos ter o papai de volta. Só vamos conseguir fazer isso... como uma família. Tchau! 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 Tchau!